Olá, é o Joe da Cão A e essa é a artista plástica Cristina Agostinho com seus dois cães Tom e Princess fazendo treino de posicionamento, de direcionamento de local e também de se manter em locais mediante interferências. Esse tipo de exercício é o exercício do Place, é um exercício super importante, que é o importante para você fazer o controle de impulsos e com a prática desse exercício você vai observar que você vai poder incluir o seu cachorro em várias atividades do dia. Neste treino a Cristina está utilizando basicamente a linguagem corporal para passar os comandos para os cães dela. Quando você trabalha com a linguagem corporal é super importante que a sua energia interna esteja bem, que você esteja equilibrado, tranquilo, para que você possa passar essa energia para o cachorro. Os cães eles absorvem muito rápido a energia da pessoa e eles são excelentes caneadores, eles sabem se você está tenso ou nervoso, então todos os treinos, não só quando você utiliza apenas a linguagem corporal, é importante que você esteja bem e tranquilo para você fazer os treinos com o seu cachorro. A Cristina ela sempre está no ateliê, além das outras atividades que ela tem para fazer dentro do ateliê dela, ela passa muitas horas pintando e criando obras novas. Esse daí é o Rolex, é o terceiro cachorro. Quem tem mais que um cachorro sabe o quão desafiador pode ser para você ter o controle em cima de três cães em um mesmo ambiente. O Place é o exercício que vai permitir que você faça as suas atividades e vai ensinar ao mesmo tempo o seu cachorro a permanecer tranquilo e sereno onde ele estiver, na sua presença, respeitando o seu espaço e a dos outros cães também. Muito obrigado e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!